Apenas reforçando, tá, pessoal? Eu coloquei aqui esses alimentos como exemplo pra vocês, considerando de uma forma tradicional. Pode ser que você coma um bolo que não tem glúten, porque foi feito com farinha de batata e assim por diante, tá? O que eu estou querendo dizer são os alimentos que tradicionalmente vão conter glúten, né? Grande parte aí dos alimentos que são produzidos a partir da farinha de trigo vão conter glúten, tá? Então, esse é o ponto-chave. Essas são as principais proteínas, tá? Que são, que compõem o glúten, vamos dizer, que dão origem ao glúten, tá? E elas variam de acordo com o cereal utilizado. Então, se for consumir aveia, perdão, se for consumir cevada, trigo, essas proteínas vão ser diferentes. Então, quando a gente fala muito do glúten, ele tá muito associado ao trigo, né? Se nós formos observar, dentre os cereais que eu mencionei pra vocês, o que está mais presente no nosso dia a dia, na nossa alimentação, os pães, os biscoitos, as massas, é o glúten. Então, tem um papel muito forte na nossa alimentação, né? Perdão, é o trigo, né? O trigo como uma fonte de glúten, tá? Então, essas duas proteínas aqui, a gliadina e a glútenina, são as proteínas presentes no trigo. Então, como eu disse pra vocês, vai depender do cereal utilizado, tá? Então, a gente vai dar uma ênfase um pouco maior em relação ao trigo, tá? Em relação a essas proteínas aqui presentes no trigo. Então, só pra gente se situar um pouquinho, né? Aqui a gente tem a fórmula estrutural da gliadina, tá bom? Então, lembrando, nós temos as duas proteínas, né? Que são presentes no trigo, tá? E aqui a gente tá representando pra vocês, né? Essa, a gliadina, devido, né? A forma como os grupos funcionais, as cadeias aqui se encontram, elas tendem a formar alguns glóbulos, tá? E esses glóbulos, eles são formados por meio de interações intermoleculares, né? Por meio de interações de van der Waals. Então, nós temos aqui uma grande quantidade aqui de grupos, né? Que são até hidrofóbicos aqui na estrutura, né? E a ocorrência dessas interações de van der Waals vai fazendo com que essa molécula, né? Ela tenha esse formato, né? Ela se estruture, ela se organize formando esses glóbulos. E tudo isso está associado com as interações intermoleculares, tá? Então, nós temos aqui uma estrutura, né? Uma molécula, basicamente, com uma cadeia, né? Vocês podem ver, é uma macromolécula, uma estrutura já polimérica, ok? Lembrando que é uma proteína, tá? Uma estrutura aqui polimérica. E essa estrutura, ela é formada, né? É uma estrutura linear, tá? Predominantemente, aí, linear. Já a glutenina, tá? Ela é uma estrutura que, de certa forma, apresenta uma grande quantidade dessas ligações de sulfeto. O que são essas ligações de sulfeto? E aí, nós já vamos ver algumas diferenças, né? No caso da glutenina, nós temos algumas ramificações na estrutura. E essas ramificações, de certa forma, conferem uma certa elasticidade. Então, aqui, só para representar para vocês, o que seria essa ponte de sulfeto, né? Então, essa ponte, de certa forma, ela acaba conectando, né? As cadeias e formando uma estrutura um pouco mais elástica, tá? Então, é interessante a gente começar a observar isso, porque o glúten, ele tem um papel, uma função, né? Vamos dizer, importante dentro da panificação, né? Dentro aí da indústria, dentro da produção, né? De massas e pães, por conta dessas propriedades, né? Das suas estruturas. Então, essa ponte de sulfeto, de certa forma, ela deixa a estrutura, né? Ela faz com que essa proteína tenha uma propriedade mais elástica, tá? Então, aqui tem alguns pontos interessantes, né? E a gluteína, ela tem mais ramificações. Então, a gente tem a presença de ramificações na estrutura, ok? E uma presença de elasticidade por conta dessa ponte de sulfeto, né? Mas o que é o glúten em si, né? Então, como que esse... o que caracteriza o glúten, de certa forma? Então, nós temos, né? Essa... Nós temos essa proteína aqui, que é a gliadina, tá? E nós vamos ter a gluteína. Quando é adicionado água, vamos pensar como que a gente faz pão, pessoal? Ou massas, de maneira geral, né? Eu tenho a farinha de trigo, ok? E a essa farinha de trigo é adicionado água, ok? Feito isso, essa mistura, ela é submetida a uma agitação, né? Mecânica, tá? Às vezes com as mãos ou com algum outro objeto ali. Mas, de certa forma, eu tenho a formação dessa mistura, né? E essa mistura, se vocês o observarem, né? Ela tem até uma semelhança de uma cola, né? Eu acredito que todo mundo já deve ter visto em algum momento aqui, alguém fazendo pão ou então alguma massa, né? E acaba... a mistura acaba sendo feita dessa forma. Então, a combinação dessas duas proteínas que estão presentes ali no trigo, juntamente com a água, é o que forma o glúten. Então, o glúten, na realidade, é essa combinação que a gente tá vendo aqui no desenho de baixo, certo? Então, durante a mistura, né? Eu tenho ambas as proteínas adicionando água e misturando toda aquela massa, né? Por uma agitação ali mecânica, o que acontece é que nós vamos ter a formação desses glóbulos, como eu mostrei pra vocês, tudo isso por interações intramoleculares, né? Então, eu preciso de água pra que tudo isso aconteça, ok? E durante a agitação, o que acontece é que esses glóbulos, eles começam a se encaixar aqui entre as cadeias de gluteína. E o que é interessante? Que essa mistura aqui, ela causa dois efeitos na massa do pão, que é a extensibilidade, ou seja, nós conseguimos esticar ali, que a gente já viu fazer pão, pizza, né? Ou então, massa de macarrão, por exemplo, que a gente faz aquela abertura da massa, essa propriedade, né, de extensibilidade, de você ir conseguindo esticar a massa, é devido à gliadina, tá? A gluteína, ela está relacionada com a elasticidade, devido às cadeias de disulfeto, como eu mostrei aqui pra vocês. Então, o glúten, na realidade, ele tem um papel importante na textura, né, associada aos pães, às massas. Então, é até interessante quando nós falamos, né, do fermento, quando você adiciona fermento, né, de certa forma, os gases, né, vão fazendo com que ocorra a expansão aqui entre essas cadeias e esse pão. Então, ele vai crescendo. Então, é muito interessante porque essa combinação dessas proteínas, na presença de água e uma mistura adequada, é o que leva à formação do glúten. Então, quando nós falamos em glúten, eu estou falando dessa situação aqui de baixo, ok? Então, eu tenho, tá, a gluteína como uma proteína, né, ramificada com as cadeias de disulfeto, que garante a elasticidade do pão, e a gliadina, né, que forma esses glóbulos que se encaixam entre essas cadeias, né, conferindo essa extensibilidade da massa. Então, quando a gente tenta fazer pães, né, com outras farinhas, né, muitas pessoas falam, ah, mas não dá o ponto, né, não fica da mesma forma que um pão convencional. Exatamente por isso. Então, existe um papel do glúten em relação a essa textura que nós estamos acostumados, né, então, se eu quero fazer um bolo, um pão com uma outra farinha, não necessariamente vai ser as mesmas quantidades, precisa ser uma combinação correta, não é tão simples assim, tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Professor, o glúten é uma proteína vegetal, porém se encontra mais nos cereais, né? É, Berson, o glúten, ele é uma proteína, né, é vegetal, não é uma proteína de origem animal, é uma proteína vegetal, e vai estar presente no trigo, aveia, centeio e cevada, tá? Então, como eu disse pra vocês, a grande parte dos alimentos, né, que contém glúten são alimentos que fazem parte, né, do grupo dos carboidratos, apesar do glúten ser mistura de proteína. Mas não é todo carboidrato que vai ter glúten, ok? Então, se eu comer, por exemplo, uma tapioca, uma fonte de carboidrato, mas não contém glúten, tá? Arroz, por exemplo, uma fonte de carboidrato, mas não contém glúten. Então, os alimentos que contém essas proteínas, elas são naturais, são alimentos que vão conter trigo, centeio, aveia ou cevada, né? A cerveja, por exemplo, contém glúten, tá? Então, são os pontos aqui pra gente se situar, né? Então, existe um papel importante na panificação, né? Alguns efeitos, texturas que nós vimos, né, nos pães estão associados ao glúten, tá? Então, aqui tem uns pontos importantes e interesses, né, dentro da indústria, tá? Eu não sei se alguém já, quem tiver curiosidade, né, posso até fazer um vídeo aí pra vocês. Quando a gente mistura farinha com água, né, ela dá uma textura que parece uma cola, tá? Tentem fazer isso em casa, misturar farinha com água, né, como se fosse fazer uma massa de pão mesmo, que vocês observam isso, né? Essa mistura, ela parece uma cola e existem alguns estudos dentro da área de nutrição, tá? Que falam que essa colinha, né, essa textura, né, é mais pegajosa, que parece uma cola, de certa forma dificulta o trânsito intestinal por conta do, né, dessa colinha aderir ali nas paredes do intestino. Então, existem, né, alguns estudos dentro da área da nutrição, né, em relação ao glúten. Existem algumas pessoas que são totalmente alérgicas, mas a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Existe farinha sem glúten? Pois alimentos sem glúten, como macarrão. Existe sim, Ederson, mas existem alguns alimentos que eles não contêm glúten porque eles são feitos com outras farinhas e não com a farinha de trigo, tá? Existe sim, existe macarrão sem glúten, tá? E existem macarrão que eles são produzidos a partir de farinha de arroz, tem aqueles macarrões integrais também feitos com outras farinhas, enfim. Existem sim, existem farinhas sem glúten, né, mas não necessariamente precisa ser a farinha de trigo. Só que é importante que quando nós produzimos, né, por exemplo, um pão, um determinado alimento, um bolo com glúten, existe um efeito, né, principalmente nos pães, dessa mistura. Isso gera um efeito para a textura ali do alimento que vai conferir no sabor e tudo mais, tá? E quando eu substituo por uma outra farinha, não necessariamente eu vou conseguir as mesmas propriedades. Esse é um outro aspecto, tá? Então, substituir uma receita, ah, eu vou fazer esse pão aqui com farinha de batata, com farinha de amêndoa, ele não vai necessariamente ficar que nem um pão convencional, tá? Então, é isso que a gente precisa entender. Mas existem, sim, tá? Alimentos sem glúten, tá? Eu posso comprar um macarrão sem glúten, posso comprar um pão sem glúten, no mercado a gente encontra alimentos sem glúten e muitas vezes eles são produzidos a partir de outras farinhas, tá? Então, até bolos, né? Você encontra, sim, hoje muita coisa sem glúten, tá? Mônica, você quer perguntar alguma coisa? Por favor, digita aí, acho que saiu só a interrogação, deixa eu ver. A ponte de sulfeto é encontrada no cabelo e ela dá elasticidade ao cabelo, é usar uma substância que rompe essa ligação, tipo formol, permite ao cabelo quebrar com facilidade. Sim, Mônica, a ponte de sulfeto também está presente na estrutura do cabelo. Ela dá essa elasticidade, né? Existem algumas borrachas naturais também que tem essa ponte de sulfeto, né? Então, o cabelo, ele também é uma estrutura polimérica, tá? Principalmente os cabelos mais cacheados, né? Existe, sim, essa ponte de sulfeto e, sim, quando a gente faz um ataque químico no cabelo, né? Que é o exemplo do formol, que são os alisantes, você quebra essa ponte de sulfeto. E é interessante essa sua colocação, mesmo, né, você contextualizando aí com o cabelo, mas a gente está falando da mesma situação, porque a ponte de sulfeto, ela não é uma interação intermolecular. Ela é uma ligação química, né? Uma ligação covalente. Então, por isso que quando você ataca com o formol, né, você adiciona o formol no cabelo, você quebra a ponte de sulfeto e o processo é irreversível, né? Se fosse uma interação intermolecular, por exemplo, lavei o cabelo, né, sequei com um secador ou passei uma chapinha, o cabelo ficou liso, depois eu lavo, o cabelo retorna à sua normalidade. Porque aí eu tenho efeito só nas interações intermoleculares. Mas quando eu tenho efeito, né, uma quebra da ligação, consequentemente, né, nesse exemplo aí a gente vai ter um processo irreversível. Mas legal a sua observação também está presente no fio de cabelo, sim, tá? E é isso que dá essa elasticidade, né? O fio de cabelo, a borracha natural, são exemplos de estruturas poliméricas, né? Ou seja, nós estamos falando de moléculas grandes, de macromoléculas, de moléculas com elevado, elevada massa molecular, né? São polímeros naturais, ok? Não são polímeros produzidos artificialmente, mas nós também encontramos essas estruturas naturais. Então, essas propriedades, como elasticidade, assim por diante, vão estar presentes, tá? Então, é interessante a gente relatar isso, né? Ou como isso tem relação com as propriedades daquele pão. Então, aquele pão, né, que vai ficar ali fofinho, que vai crescer de uma forma adequada, todas aquelas características, né, que tornam o alimento interessante pra nós, estão associadas ao glúten. Por isso que se você substituir a farinha de trigo por uma outra farinha, não necessariamente você vai conseguir a mesma textura, tá? Professora, a fonte de glúten é encontrada somente nesses cereais que a senhora nos apresenta agora? É sim, Nivaldo. A questão, o que acontece é que durante a produção de alguns alimentos, você pode ter contaminação. Então, por exemplo, tem algum alimento que não tem trigo ou que não vai nenhum desses alimentos, mas lá no rótulo tá escrito que pode conter glúten, por exemplo. Pode ser que durante o processo produtivo, você tenha contaminação. E por que que precisa estar presente nos rótulos? Tem pessoas que têm aquela doença celíaca, né, que tá associado à intolerância ao glúten, que quantidade de extraços de glúten já é o suficiente pra pessoa, né, passar mal. Então, tem diarreia, tem alguns sintomas aí associados. Então, tem pessoas que realmente são intolerantes ao glúten, né, que em quantidade de extraço já é o suficiente, né, pra passar mal e tudo mais. Então, existe a possibilidade de você ter uma contaminação durante o processo de produção, tá? E o que acontece é, essas pessoas que realmente são alérgicas, isso pode ser um problema, tá? Mas, naturalmente falando, os alimentos, né, que contêm glúten são alimentos que apresentam o, né, trigo, aveia, centeio, tá? E cevada.